Bases ortogonais Eles têm que ser o que? Linearmente Independente, né? Li E tem que gerar um espaço, né? R2, ele gera o R2 Essa base tem que gerar R2 A gente aprendeu isso Agora nós vamos construir uma base especial Ou seja, base ortogonais E quando o conjunto vai ser ortogonal? A gente viu aquele ortogonal Na aula de vetores, na aula 9 Inclusive eu sugiro que você assista A aula 9 Um vetor será ortogonal quando a multiplicação Por ele mesmo foi igual a zero Então a multiplicação por ele A gente aprendeu a multiplicar vetores É igual a zero Então ele será ortogonal E aqui também não é diferente Então sempre quando o produto escalar Que é a multiplicação de um vetor por ele mesmo Foi igual a zero Sendo que o índice tem que ser diferente nesse caso aqui A gente sabe o que é índice diferente? Por exemplo, não é multiplicar um vetor por ele mesmo E sim um vetor pelo segundo vetor É um vetor aqui 1 E aqui seria um vetor 2, por exemplo Não pode ser a multiplicação de um vetor pelo mesmo vetor Então a minha dica agora É vocês assistirem a aula 9 A aula 9 irá ajudar muito A pelo menos entender essa parte de ortogonalidade Quando o vetor forma exatamente um ângulo de 90 graus Aquele que tem um quadradinho A gente vai aprender isso um pouquinho mais na frente também E quando o índice for igual Quando o índice for igual é um número qualquer A gente sabe que quando o índice for diferente O escalar tem que ser igual a zero Mas quando o índice for igual é um número qualquer Então vamos lá B, 1, 2, menos 3 3, 0, 1 1, menos 5, menos 3 É um conjunto ortogonal? Então vamos aprender Primeira coisa Vamos dar um nome aqui aos vetores Para a gente não se perder Então o primeiro vetor eu vou chamar de U O segundo vetor é de V E o terceiro vetor de T Então eu tenho aqui a multiplicação De um vetor pelo outro Eu tenho que multiplicar todos eles aqui Todos eles tem que ser igual a zero Ou seja, U vezes V U vezes T E V vezes T Certo? Tem a multiplicação entre eles Então o primeiro passo é U vezes V O segundo é U vezes T E o terceiro é V vezes T E como a gente multiplica um vetor para o outro? A gente já aprendeu isso aí Então o vetor U aqui é 1, 2, menos 3 Vezes 3, 0 e 1 Isso vai me dar o que? Vai me dar 1 vezes 3 Mais 2 vezes 0 Mais menos 3 vezes 1 Cada elemento aqui multiplica com o seu respectivo elemento do outro lado Então isso vai me dar o que? 0 A gente vai fazer esse resultado aqui 1 vezes 3 é 3 2 vezes 0 é 0 Menos 3 vezes 1 é menos 3 3 menos 3 é igual a 0 A gente tem que ser igual a 0 Gente, não vou focar muito em multiplicação de vetores Porque a gente já aprendeu isso nas aulas anteriores Vamos lá E o U? U vezes T U é 1, 2, menos 3 Vezes 1, menos 5, menos 3 Então a gente tem que essa multiplicação aqui Vai me gerar 0 também E o V O V vezes o T Será 3, 0 e 1 3, 0 e 1 1, menos 5, menos 3 Que vai me dar 0 também Então a gente sabe aqui que os vetores são ortogonais Eles estão contidos no R3 Fazem parte da base do R3 E é um conjunto ortogonal Porque a multiplicação entre eles aqui Me gera 0 Então, logo Se B é ortogonal E é uma base de R3 Ele é uma base ortogonal Então a combinação linear de três vetores Me gera um vetor R3 A gente aprendeu a fazer combinação linear aqui Para ele ser uma base E o que aprendemos a seguir Que o conjunto ortogonal de vetores não nulos É sempre Li E se eu fizer o conjunto desses vetores aqui O escalar vezes V1 Vezes U Mais o escalar 2 Vezes V Mais o escalar 3 Vezes o T Que é igual a 0 Ou seja, ele vai ser Li Então E a multiplicação dos vetores aqui Do conjunto é igual a 0 Então ele vai ser uma base ortogonal Então, gente, resumindo aqui Para saber se o vetor é ortogonal Multiplica o vetor Ah, mas aqui a gente só tem o U e V aqui Então eu multiplico o U pelo V Pronto, final Se for igual a 0 O vetor é ortogonal O conjunto desses dois vetores É ortogonal, tá bom? O conjunto deles Ah, mas aí tem um terceiro vetor Então eu multiplico o U vezes o primeiro O U vezes o segundo E depois o V vezes o T aqui O U vezes V O U vezes o primeiro O U vezes o segundo E o V vezes o T Ou seja, cada um vai multiplicar cada um aqui Ah, deu tudo 0, Alexandre Então esse conjunto é ortogonal Esse conjunto é ortogonal Ah, Alexandre, mas B Eu descobri aqui que B é uma base Você não sabe encontrar base? É assim que faz Em forma de combinação linear Se me gerar um R3 Essa combinação linear Me gerar um R3 Ele é uma base para R3, tá? Então se os vetores são ortogonais O conjunto de vetores são ortogonais E além do mais É uma base Mais uma base Eu tenho que... Ele é uma base ortogonal Então quando ele será uma base? Quando a combinação linear de três vetores Me gera um R3 Então, gente Muito obrigado por assistir Eu peço a vocês Que se inscrevam no nosso canal Para ajudar a gente Melhorar cada vez mais A nossa videoaula Eu espero que vocês tenham entendido aí Eu só expliquei a parte do conjunto Quando é ortogonal Não expliquei a parte básica E a parte básica A gente já aprendeu, tá bom? Para a aula ficar mais curtinha Então se inscrevam no canal Ajude a gente aí, tá bom? Então até a próxima aula Valeu! Tchau! 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 Tchau!